O negocio ta camogando Tô falando russo A la taf que divulgue esse negocio Oi pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo mais um vídeo que está faltando vários vídeos Eu sei, faz mais ou menos 2, 3 semanas praticamente Que a gente não faz vídeo E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Aperta o sininho pra não perder nenhum vídeo Compartilhe com seus amigos e vamos lá no vídeo Gente, eu vou explicar aqui pra vocês Eu vou fazer aqui algumas piadas pra Lara A Lara tem 10 vidas Ela pode perder vidas, só que não pode chegar ao zero Então vou começar aqui Desculpa também pelas semanas Eu acho, sem vidas Desculpa 10 piadas mais secas Mesmo secas Deixa pra lá, eu não entendo nada Olha aqui Qual é o cantor preferido dos castores? Luiz Represas Nada 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 Nem sentido O que que é isso? Tenta tirar seus dentes da... do... do... do sorriso É Como se... olha Lara Como... como se sabe que o estado é católico? Porque tudo o que faz leva um... Não entendi, gente Seca mesmo essa Um casal de elefante entra num bar Sério Fala, escreve num bar Tá bom Vira-se o empregado Espera aí Vira-se o empregado O que é... Espera aí Eu não sou muito... Espera aí O que é que vão beber? Uma cola para elefanta Para elefanta Elefanta A Lara viu A Lara viu Elefanta A Lara viu Vai ter uma vida, gente Ai, doce Eu tô rindo por bobeira mesmo Porque... Não vai ser tido essas frases Ela tava que divulga esse negócio aí Tá bom, vai Pro quarto, gente Vai Então Um cato... Espera aí Um cato liga para o outro Aloe Vera Aloe Vera Espera aí, Lara aqui, ó Um cato Um cato O que que é um cato, gente? Um cato ou cato? Não Cato liga para o outro Aloe Vera Vera É... Deixa eu ler porque não tem gênero Tá Um cato liga para o outro Aloe Vera É isso só? É Aloe Vera O que que é isso? Não nada a ver Vamos Pra cinco Pra quinta Né? Que é a quinta, né? Quando estiveres triste Abraça um sapato Um sapato com sola Aloe Vera Aloe Vera Você entendeu? Um cato liga para o outro Aloe Vera Sétima O Tony Ramos O médico Senhor... Aí o cara fala Senhor doutor De que... De que é que eu padeço? Você padece um Udisu Nada a ver Que viagem é essa? Tô brincando É... É... Eu gosto daquelas memes Que viagem é essa? Aí você tem aquelas memes também Você olha Para não crer você Você se pergunta O que se passa na mente dela? É que tem umas memes muito engraçadas Vai Umas memes, entendeu? Umas memes Um meme Entendeu? Tá, continua Ai, né? Tem um outro Que nome se dá a uma ferramenta perdida? Pois Pois... Que que é foi-se? É uma ferramenta Mentira Foi-se Mas... Não Foi-se É uma ferramenta Mas se foi-se Cê foi Entendeu? Entendeu? Alara riu Eu tenho quantas chances ainda? Você tem... 9... 8... 7 Tá bom 9 Como é que as freiras secam a roupa com... Ah... A roupa... Espera aí Como é que as freiras secam a roupa? Fala mais alto Como é que as freiras... Sabe o que é freiras? Eu vou explicar Freiras é daquelas mulher que é... Vamos dizer... Que vai ir na igreja... Muito santo Entendeu? Ah tá, vai Eu me lembro das freiras... Freiras Não devia falar feiras Tá, vai Como é que as freiras secam a roupa com vento? Entendeu? Convento 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 Eu ainda não perdi Tá, vai Qual é a sobremesa mais popular na Rússia? Pot... 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 Flan... Potiflan... Flan... Tô falando russo... Flan... Bom... 1 pra 11... Não sei como fala... 11 avos... Bom... O título da piada é... Aranha carente Aí né... Por que que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque ela é a aranha... Neju... Neju... Ela riu... Ela riu... Neju... Você riu da... Da palavra... Você riu... Olha que fofinha essa aranha... Imagina se as aranhas fossem assim... Eu ia amar... Eu ia pegar ela... Mas infelizmente as aranhas... A gente tá testando sintes de piadas... Mas... Lara você riu... Tá com 6 pontos... 6 bilhões... Pinheiro com... Mata... Pinheiro com... Mata... Vai... Por que que o pinheiro não se perde na floresta? Porque... Tem uma pinha... Que na hora de falar com o seu... A pinha... Não ri... Não ri... Ela quase riu... Ela fez assim... A boquinha assim ó... Hum... Não vou rir... Caipira... Meu Deus do céu... Que pinheiro... Que pinheiro... Que pinheiro... Que pinheiro... Olha aqui... Tá no meio da entrada... Olha aqui... Ele vai ser acidentado... Entendeu? Ele vai ser acidentado... É... Vai... Foca... Focou... Então... Sabe como... Sabe como... Como é a piada do pintinho caipira? Que pinheiro... Que pinheiro... Que pinheiro... Caipira sem net... Uma caipira... Chega na casa de um amigo... Que estava vendo... Bebendo... E pergunta... E aí... Firme... E o outro responde... Não futebol... Não futebol... Não sei... Não sei... Não sei... Futebol... Futebol... Isso aí tá querendo dizer... Futebol... 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 Eu acho que ele tá tentando falar o nome do cara? Não... Futebol... Futebol... Eu não sei... Não futebol... Não sei... Ainda tem a... É 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 a... É... Pera aí... Quanto que tem aí? Me fala... Quatro... É... Aqui eu vou ler a quinta... Então vai ser a quinta... A quinze... Quinze... Não sei... Não sabe... Tá gente... Vai ser a última... A última... Frase... Aí né... Esse título é... Não vai fazer mais duas... Pagodeiro religioso... O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar Pagode... Você não sabe o que é isso? Pá... Eu não sei o que é... Mais God... É Deus... Pá deve ser Pá... Pá... Deus... Não sei... Não sei... Mas... Pagodeiro... Pagodeiro... Ah... Não... Tá bom... Napoleão... Baladeiro... Por que... Napoleão... Era chamado... Sempre... As pessoas... Na festa... Porque era um Bonaparte... 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 Porque... Porque... É engraçado até... Porque... Napoleão foi chamado... França... Porque... Bonaparte... 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 É... 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 Morreu... Ficaram... Desapontados... Ou... Não... Tô brincando... Tô brincando... Tem mais três... É... Três piadas pra você ler... Tô brincando... Tô brincando... A plantinha foi ao hospital... Mas não foi atendida... Por quê? Porque... Lá... Só tinha... Médicos de plantão... Não... Passou... Passou livre... Tá bom... Cite... Do cavalinho... É a última... Não... É a... Pode ler que eu vou falar que é a última... Cite do cavalinho... Você conhece o Cite do cavalinho? O... H... Como tu fala isso? W... 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 O negócio tá com o abogão. Vai ler. Ah, eu tô tentando ler. Vamos estudar rápido. Piada da Anetoros. O que é Anetoros? Então, é um texto. Eu vou ler mais um texto, mas na verdade tá bom. Acima de tudo, as piadas podem apresentar a cada escrita. Aqui é... Ela tá lendo a explicação de piadas. Ela riu da piada, do texto da piada. Foi uma piada, foi uma piada, foi uma piada. Peraí. Continua o vídeo. Por que a mocinha não pode aproveitar a... Ela já riu. Já riu. Adiante, adiante. Por que a mocinha não pode aproveitar a... Eu vou ler o que que eu tô entendendo. Eu não entendi nada. Peraí, Carol. Eu perdi aqui, meu Deus. Onde eu tava? Pelo menos eu tenho duas vidas só. Pera! Não! Você riu? Eu não ri. Eu riu. Quem lembra que eu ri? Nunca ri. Eu não perdi. Vai mais uma. Tá. Tá. Eu tô tentando lembrar. Achei. Tá. O que é um pontinho roxo no meio da piscina? Uma fanguinha morre na foda. As fanguinhas ficam contadas. Toda hora a gente encontra uma fanguinha ou uma coisa. Mas na verdade a gente foi assassinar a vida muitas vezes. A gente falou assim, a gente nunca matou uma pessoa, um animal. A gente nunca matou. Na verdade a gente tá. Nessa hora a gente tá tipo, assassinar milhares de pessoas. Mini pessoas. Entendeu? Tipo assim. Pelo menos você ganhou, Lara. Você ficou com uma vida. É muito ruim. Meu Deus do céu. Então gente, esse foi o vídeo. A Lara tá no celular. E... Pode finalizar o vídeo aí, Lara. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like como eu tinha falado. Se inscreva no canal como eu tinha falado. E dê seu sininho como eu tinha conseguido falar. E compartilha com seus amigos. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fica com Deus. E tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.